A Guarda Civil de Ribeirão Preto apreendeu drogas na rua Guiana Francesa. Durante o patrulhamento por uma escola, populares alertaram a equipe de uma suposta briga. Ao chegar no local, os agentes conseguiram controlar o tumulto. Mas por ser uma região de tráfico, os agentes da GCM acionaram o K9 Black, que encontrou porções de cocaína, maconha e pedras de crack. Todo o material foi apreendido e apresentado na CPJ. O local é de conhecimento das equipes ali, que o fluxo do tráfico de drogas é constante. Mais uma vez fizemos o emprego do nosso cão de faro e detecção de drogas, o Black, que localizou próximo à margem do rio esse pacote enterrado, que a gente ainda está contabilizando.